Ela sempre me dá mó paz Sunshine, mó vibe Que só ela me traz Me faz bem, tô mais, hein? Os problemas deixaram ontem Mas sem pensar no futuro Só vamos viver o agora que é seguro Gato, eu mesmo te asseguro Às vezes dá uma fuga da cidade Faço só felicidade Quando o quarto fica escuro Papo sem ego, eu te juro Cê sabe, eu não misturo Meu passado é vaidade no bagulho Eu já passei dessa fase Transformei minha vida em frase Hoje eu vou te dar prazer E em parte eu tô vidrado nesse teu olhar É mais bonito do que perola Se faz de difícil porque eu quero ir lá Ainda é cedo porque paro já Vamos marolar Gata, teu olhar É mais bonito do que perola Se faz de difícil porque eu quero ir lá Ainda é cedo porque paro já Vamos marolar na maior paz Um sunshine, maior vibe Que só ela me traz Me faz bem, tô mais, hein? Que ela sempre me dá maior paz Um sunshine, maior vibe Que só ela me traz Me faz bem, tô mais, hein? Amor em rima e violão Difícil essa missão Descrever eu e você Se fosse simples não era dom Se for clichê não fica bom Tipo final de novela Mas cê tem várias versões E eu me inspiro em todas elas Pra rimar sobre amor Sempre quando for preciso E meu padrão de qualidade É quando cê ouve sorrindo Não minto que esse é o motivo De eu levantar da queda É como tá na função E poder descansar Bessa é aquele sentimento De revolta com esse mundo Depois que eu te conheci Meu reflexo me trouxe orgulho Porque com você enriqueci Por querer dividir Dá pra ver que é verdadeiro Cê cresceu e eu cresci E é por isso que eu sempre quero mais Não é do jeito que cê faz Ninguém faz Vou levar você Onde cê quiser Arraiar o Hawái É pra isso que eu trampo E corro atrás Ela sempre me dá maior paz Um sunshine, maior vibe Que só ela me traz Me faz bem, tô mais, hein? Que ela sempre me dá maior paz Um sunshine, maior vibe Que só ela me traz Me faz bem, tô mais, hein? E aí E aí Obrigado.